O Rio de Janeiro é a sede do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável lançado hoje. Ele vai dar continuidade aos debates da Rio Mais 20. O Centro Rio Mais foi criado para articular discussões sobre o desenvolvimento sustentável daqui pra frente, em nível mundial. É uma parceria do governo brasileiro com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, além de empresas, universidades e sociedade civil. Ao lado da administradora do PNUD, Ellen Clark, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que o novo centro é uma proposta ambiciosa e um legado concreto da Rio Mais 20. Muito se falou aqui sobre ambição, mas pouco se colocou sobre a mesa a ambição. Aqui falamos pouco da nossa ambição e colocamos sobre a mesa concretamente o resultado desta ambição. Essa diferença de postura política, quando a gente quer fazer realmente, e para fazer realmente, nós temos que ter consenso entre todos esses parceiros que aqui estão presentes, entre as agências das Nações Unidas, entre os governos, entre a sociedade, fazendo com que esse centro seja um legado concreto da Rio Mais 20 e também um tributo à cidade do Rio de Janeiro, que em 92 não ficou com o legado que se esperava da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Enquanto não tem uma sede definitiva, o centro Rio Mais vai funcionar num prédio cedido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, aqui no Rio. Os investimentos iniciais, segundo o Ministério do Meio Ambiente, vêm de um fundo de doações e podem chegar a 5 milhões de dólares.